Hoje eu quero é festa, dançar bem agarradinha Sair um pouco da linha, vou cuidar de mim Hoje não tem mais pressa, de ficar bem quietinha Hoje a noite eu sou rainha e vai ser assim O fogo subiu, chegou a hora, vou com você, se for agora Guarda o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou O fogo subiu, chegou a hora, vou com você, se for agora Guarda o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou Se segura! Se segura! Se segura! Hey! Pura!